A Galeria Irene Medeiros, no Teatro Municipal Severino Cabral, está recebendo este mês uma exposição da Campinense Zilene Neiva. A artista plástica, restauradora e professora viveu 20 anos em Recife e há um ano retornou à sua terra natal. Agora ela está apresentando o seu novo trabalho, a exposição História de um Povo. Os grupos étnicos, conhecidos como os ciganos, estão presentes em diversos países do mundo, levando sua cultura e suas tradições. Mas muitas vezes essas pessoas são invisibilizadas e marginalizadas. Pensando em retratá-las através da arte, Zilene Neiva produziu uma exposição, História de um Povo. Eu era professora de dança, agora não sou mais. Eu estou me dedicando só à pintura e ao restauro de obras de arte. Mas aquilo me encantou, as cores, a música em si, o cântico e as cores. Eu sou louca por cor, gosto de todas as cores. Então isso me motivou a fazer a pesquisa, dei ênfase a esse tema. Primeiramente eu estou enfocando em Espanha e Egito. E Brasil. E mais temos ainda as tradições russas, romenas, turcas. Esse povo que está no mundo inteiro e em cada país que eles entram, que eles estão, eles adquirem costumes do país. E também dão um pouco da tradição deles. Nesse trabalho, a artista plástica buscou retratar os costumes, o modo de vida e aspectos culturais dos ciganos. As telas mostram cenas do cotidiano, feições e paisagens no estilo realista, impressionista e acadêmico. Dentro da pesquisa, que é uma variedade imensa de informações, eu escolhi a dança, a música e as tradições. O artesanato, a cultura que eles trouxeram da vida no campo. Mesmo vivendo em um país miscigenado e multicultural, nós ainda vivenciamos muita intolerância. Este foi um dos fatores que motivou Zilene a abordar esta temática em suas telas. Há alguns anos eu venho pesquisando sobre a discriminação racial, a discriminação de povos indígenas, ciganos, negros. Aqui no Brasil nós temos essa influência desde 1564, quando eles vieram com as naus portuguesas. E as mulheres que usam flores na cabeça, usam roupas longas, usam chales, usam mantilhas, tudo veio com essa tradição. Foi mais a título de informação, porque as pessoas não sabem que a dança flamenca é uma dança cigana, que a dança egípcia é uma dança cigana, que o artesanato com cobre, que existe muito em Minas Gerais, é também deles. Então a música, o violino, o violão cigana, a guitarra cigana é belíssima. Então tudo isso são influências que eles trouxeram para o Brasil, para o povo, para o nosso povo e que pouca gente tem conhecimento. A artista está expondo em Campina Grande depois de 20 anos vivendo fora de sua terra natal. E após o período de exposição na Galeria Irene Medeiros, Simone já tem planos para expor em outras cidades. É um prazer muito grande estar aqui e expor para as pessoas o belo. Já fui convidada para expor em João Pessoa, em Recife, Brasília e São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti